Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana do blog Todi Home Office e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o treinamento Canva para Negócios por dentro. Então o Canva para Negócios hoje, ele tem a versão intermediária e a versão avançada e a diferença basicamente entre as duas versões é que o intermediário ele fica voltado mais para o lado do design em si e o avançado ele vai mais para o lado de quem é realmente empreendedor e que é também ali a parte das estratégias de negócio e tudo mais. Então o curso é realmente excelente, eu adoro, indico para todo mundo, independente se você quer o intermediário ou avançado é muito bacana porque ele vai te dar muito conteúdo. E falando assim, né, ah, um curso que ensina sobre o Canva e tal, mas tipo, o Canva é uma ferramenta gratuita, né, só fuçar? Realmente tem muita coisa que você vai aprender fuçando, mas eu vou falar de mim, gente. Eu realmente sou uma pessoa muito autodidata, eu aprendo muita coisa sozinha e fuçando. Eu aprendi a fazer código HTML quando eu era novinha porque eu fuçava e porque eu não tinha dinheiro para pagar ninguém também para fazer um código de blog para mim. Mas esse treinamento me surpreendeu muito, sem... Não estou mentindo aqui para fazer você comprar, realmente. É um treinamento que me ajudou demais, deu um salto assim no meu aprendizado, em tudo que eu estava perdendo ali na ferramenta Canva. Então, assim, eu tinha vários conhecimentos sobre o Canva e tem várias coisas que o Canva faz que eu não fazia nem ideia e tudo de forma gratuita. Então, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador todas as aulas, os temas das aulas que tem no curso Canva para Negócios. Então, bora lá! Dentro do curso, né, conforme eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui todas as aulas do curso. Então, o meu acesso, ele é o avançado. Então, vocês vão ver que aqui tem 105 aulas, mas eu vou mostrar aonde que termina o intermediário e aonde que começa o avançado, beleza? Bom, no primeiro módulo a gente tem a apresentação. E aí tem boas-vindas e apresentação, o grupo de suporte do Telegram, o que é o Canva, por que criei esse treinamento. Aqui são as explicações, né, da Renata sobre o objetivo do curso, o que ele pode te ajudar, o que é o Canva, por que ela criou esse treinamento. Realmente, a Renata descobriu muitos truques dentro do Canva, né? Então, basicamente, ela aqui dá uma pincelada no que a gente vai ver. Aí vem primeiro passos no Canva, primeiros passos no Canva, né, o módulo 2, que é como criar uma conta, conhecendo o Canva por dentro, como acessar o Canva pelo celular, a parte de edição, ajuste, filtro e corte das imagens, criando cartão virtual clicável, adicionando e-mail e telefone nesse cartão virtual e adicionando GPS no cartão virtual. Depois a gente vem para o módulo 3, que é de identidade visual. E aqui a gente vai ver criando paletas de cores de forma fácil e rápida, adicionando paleta de cores definidas, vídeo 2 e vídeo 3. Aqui são outras formas de fazer a paleta de cores. A Renata traz três formas que a gente pode fazer essa paleta de cores. depois vem a parte de identidade visual. Depois logomarca em círculo, criando textos inclinados. Essa parte é bem bacana. O pessoal do grupo de alunos ama essa parte aqui, é realmente um truque que acho que ninguém imagina. Depois vem inspiração para criar seu logotipo. Aí aqui no módulo 4, truques com Canva, a gente vai ter como desfocar o fundo de uma imagem. Truque 2, salvando imagem e vídeo no modo animado. Truque 3, criando mockups com a sua marca. 4, criando vídeos dentro do mockup para feed do Instagram. Letras com efeito no Canva, colocando sombra no texto. Depois a gente vem aqui para o módulo 5, que é conteúdos para o Instagram. E aqui a gente tem como criar imagem com perfil autenticado, criando feed organizado, criando feed em grade, vídeos nuggets, páreos de TV e feed do Instagram usando o Canva de forma gratuita, criando página de links para a bio do Instagram, mais pack com elementos. Bônus, duas artes prontas para usar no fundo do vídeo nugget, criando stories com prova social, postagem em carrossel de forma profissional. Como criar aquelas capas de destaque do Instagram. Criando postagens para o mês inteiro no Instagram. 20 capas de destaque para o Instagram. Aqui são alguns downloads, opção feminino, feed organizado gratuito para download, opção moda, feed organizado gratuito e opção renda extra. Aqui, que é até essa página que está aberto, a Renata colocou alguns feeds prontos para venda. e quem entra aqui no curso tem direito a um cupom de 60% de desconto. Então, são alguns feeds que estão para venda no site da Renata, já estão com um valor maravilhoso, mas ela ainda colocou um cupom, né, para quem é aluno comprar ainda mais barato. No módulo 6, a gente entra aqui criando conteúdos cativantes. E aí, aqui a gente tem criando arte para o canal do YouTube, criando thumbnails para vídeos do YouTube, criando e-book, ou seja, isca digital em PDF, criando capa para Facebook, criando capa para Facebook Ads, criando conteúdo para o Pinterest, usando imagens do pack, criando certificado para encantar seus clientes, criando seus próprios mockups e criando site com câmbio. Você vê que tem vários, várias aulas que tem aqui, vídeo novo, né, no final. São todos conteúdos que são super atualizados, né, a Renata praticamente toda semana coloca pelo menos uma aula nova no curso e eu acho isso muito bacana. Aqui no módulo 7, dicas para criadores de conteúdo. Aqui tem como e onde baixar imagens gratuitas, livres de direitos autorais, criando capa de e-book em 3D, criando botão de compra do PagSeguro dentro do seu blog, como deixar o fundo transparente de uma forma profissional, como baixar fontes diferentes para a sua marca, criando logomarca assinatura com fundo transparente, aqui usando um outro programa. No módulo 8, como ganhar dinheiro com o Canva, tem aqui algumas dicas de serviços, criando cartão de visita, como ganhar dinheiro com o feed organizado, onde ela também dá dicas de monetização nesse serviço e uma lista com 20 formas de ganhar dinheiro com o Canva. No módulo 9, ela explica um pouquinho sobre como ser afiliado do curso Canva, como se cadastrar na Hotmart, onde encontrar e como utilizar o seu link de afiliado e estratégias para captar lead pelo WhatsApp. A partir daqui, essa parte aqui é toda voltada para o avançado. Então, se você comprar o módulo intermediário, você vai ter acesso até esse módulo 9, ou seja, até essa última aula para captar leads pelo WhatsApp. Se você comprar a versão avançada, você vai ter também todos esses módulos que eu vou falar agora. Então, o próximo é a versão avançada além do Canva, que tem uma aula de Mindset, Alinhando Pensamento. No módulo 11, Gestão de Mídias Sociais para Empreendedores, a gente vai aprender agendar postagens para a fanpage no Facebook, agendar posts no feed do Instagram, adicionando loja de produtos na sua fanpage, criando mensagens rápidas no direct, gerando hashtags e estratégias para o seu negócio, criando perfis estratégicos para o seu Instagram e como vender o seu produto ou serviço no Instagram. No módulo 12, Organização e Planejamento, a gente vai ter Organização com Google Keep, Lembrete Programados, Plano de Desenvolvimento Pessoal, Planejamento Estratégico, Definindo o valor da sua marca, Um bônus, Calendário Editorial, de criação de conteúdo para 366 dias, Como planejar sua semana para ser mais produtiva. Aqui no módulo 3, Lançando seu primeiro produto digital, a gente vai ter aula de dicas e ideias para criar seu primeiro produto, Como preparar o produto digital, Como cadastrar ele na Hotmart, Configurando o produto e enviando para avaliação, Como fazer lançamento com o grupo de espera, Como divulgar o seu produto, Como conseguir afiliados para o seu produto. Aqui no módulo 14, De WhatsApp Business, Vamos ter aulas de Configurar perfil comercial no WhatsApp, Criando catálogo no WhatsApp Business, Criando etiquetas para sinalizar mensagens, Criando mensagens automáticas para agilizar o seu atendimento. No módulo 15, Estratégias de vendas para empreendedores. A gente vai ter aqui 3 aulas da Gessiane Santolini, De Stories para negócios, Estratégias de venda, Aumentando o engajamento, Criando lista de e-mails com páginas de captura do PagSocial, E-mail marketing na prática. Essa é uma aula que vai entrar em breve. No módulo 16, A gente tem a parte de mini-site gratuito para empreendedores, Criando mini-site gratuito no site 1, 2, 3, Mini-site com Google Site. E aqui no módulo 12, São packs para potencializar as criações no Canva. Então tem pack de ícones de mídias sociais e outros, Pack para edições de chamada de ação, Pack para edição de PIN, PNG, Pack para blogueiras, Pack artesanato e cultura, Pack com chamada para ação, Suspira o proposto no Instagram, Checklist para definir o seu nicho, Fundos para desktop, 100 imagens de fundo para thumbnail, Pack emojis do WhatsApp, E elementos em PNG para criar arte para Stories, Feed e página da B. Bom, se você gostou desse vídeo, Eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar o treinamento, Se você tiver gostado e se você achar que é para você, Se você gostou desse vídeo, Não esquece de deixar o seu like e comentar, E se inscreve no canal, Vai me seguir aí na rede social, E Deixa seu comentário para saber o que você achou, Se você gostou, E principalmente o que você quer ver por aqui também, Porque eu vou estar sempre aí fazendo um conteúdo novo, Bacana, E o que me ajuda, Pode ajudar vocês também, né? E também se você tiver alguma coisa específica que você quer que eu fale Sobre tráfego pago, blog, Pinterest, Canva, Ferramenta de edição de imagem, Sei lá, O que vocês quiserem, beleza? Um beijão e até o próximo vídeo.